Isso é Kaique Lima, é diferente Confesso pra você que ainda não esqueci ela Na minha mente as lembranças da gente brincando no nosso colchão Foi vacilo meu, difícil ter errado Mas ainda tenho esperança dela Volta pros meus braços, ela vai voltar Ela vai me aceitar Se ela me disser que sim, vendo meu paredão e compro imóvel Esqueça a baladinha pra viver de logo em logo Vem com você, pra sempre com você Se ela me disser que sim, vendo meu paredão e compro imóvel Esqueça a baladinha pra viver de logo em logo Vem com você, pra sempre com você E pra cantar comigo, chega pra cá meu parceiro Pedro Valor Tamo junto meu parceiro Kaique Lima, deixa comigo Confesso pra você que ainda não esqueci ela Na minha mente as lembranças da gente brincando no nosso colchão Foi vacilo meu, que fiz tudo errado Mas ainda tenho esperança dela Ela volta pros meus braços, ela vai voltar Ela vai me aceitar Se ela me disser que sim, vendo meu paredão e compro imóvel Esqueça a baladinha pra viver de logo em logo Vem com você, pra sempre com você E se ela me disser que sim, vendo meu paredão e compro imóvel Esqueça a baladinha pra viver de logo em logo Vem com você, pra sempre com você E se ela me disser que sim, vendo meu paredão e compro imóvel Esqueça a baladinha pra viver de logo em logo Vem com você, pra sempre com você E se ela me disser que sim, vendo meu paredão e compro imóvel Esqueça a baladinha pra viver de logo em logo Vem com você, pra sempre com você Obrigado meu parceiro Kaique Lima, tamo junto moleque, essa é Brasil, é nóis Eu que agradeço meu parceiro Pedro Valor, estourou Tchau, 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 tchau